Salve, galerinha! Aqui é o Kevin Play e hoje vamos jogar um jogo muito divertido, né, galera? Não, mas... peraí. Ah, lembrei! Hoje eu quero compartilhar um momento muito bom com vocês. E bom, galera, ontem eu tava chegando da escola de Pozner Lagoon, né, mano? E eu percebi que tinha uma caixa muito estranha, véi. Aí eu falei, what the fuck? Eu não lembro dessa caixa. E quando eu abri ela, adivinha, galera? Adivinha, mano? Deixa eu pegar aqui, né? E é isso mesmo, galera. Oh my God! Olha isso, cara, que coisa mais linda! Olha, pra vocês verem aqui, que coisa bonita. É, é, galera, é. O ovo da Páscoa do PlayStation, mano. Olha que coisa linda, tá até escrito aqui, ó. E olha, olha que coisa bonita. O ovo da Páscoa do PlayStation, mano. Muito linda, véi. Ok, agora vamos abrir essa delícia bem devagar. Ok, galera, agora vamos ao que interessa. Abrir o ovo, ok? Deixa eu abrir aqui. Eita, pronto! Não dá. Ok, galera, agora vamos ao que interessa. Abrir a caixa. Deixa eu pegar uma faquita aqui, né, galera? Tome cuidado com as facas. Eu peguei uma faca aqui sem ponta, ela não tem ponta. Então, bora abrir, galera. Bora abrir o nosso querido vídeo. Bom, galera, agora vamos ao que interessa. Abrir essa caixita lindo e maravilhosa. Bora lá. Eu já tô conseguindo abrir aqui, galera. Saindo? Saiu. Abrir. Meu Deus, galera. Olha isso. Deixa a caixa aqui de fundo. Ó, galera. Vem todas essas coisas aqui, ó. O ovitio e o controle. Beleza? Agora vamos tirar esse plástico. Eita, pronto, tem fita aqui. Eu acho. Tomar cuidado pra não cair e quebrar o bagulho já, tá ligado? Nem abriu o bagulho e já quebrou. Ok? Deixa eu separar aqui. Vou colocar caixite aqui. Pronto, ó, galera. Vamos começar aqui pelo o ovitio. O ovo até que é grandinho, mano. E depois a gente vai experimentar o chocolate pra ver se o chocolate é top. É de primeira... De primeira vez. E aqui está o nosso querido controle relógio, mano. Olha que bonitinho. Olha isso, cara. É muito lindo. 6 horas e 25. É, tá meio errado, né? Porque agora são duas horas. Tá meio errado. E, galera, eu também descobri uma coisa. Se você apertar aqui no analógico... Não é errado. Alalógico. E, galera, eu também descobri aqui que se você apertar no analógico, ele muda as horas e os minutos. Olha. Olha. Olha aqui, ó. Ele mudou. Ai, que bonitinho. Aqui você vai com dois minutos, ó. Vamos mantendo conforme você vai apertando. Muito foda. E agora vamos comparar esse controle aqui relógio, que ele é muito pequeno. Não dá pra perceber. Mas ele é bem pequeno. E vamos comparar ao controle do Playstation mesmo de jogar videogame. Olha isso, cara. Meu Deus. Olha a comparação. E agora vamos para a parte mais deliciosa do vídeo, mano. Experimentar o nosso ovinho da Páscoa, né, mano? Ok, bora lá, velho. Tirar esse papelzinho lindo maravilhoso aqui, né? Ó. Peguei um pouco de chocolate aqui, ó. É um buraco. O chocolate tá um pouco meio mole, no caso que tava dentro da caixa. E sim, galera. É muito bom, mano. Adorei esse chocolate, cara. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Sério, adorei. Quer um pedacinho pra vocês? Deixa eu pegar um pedacinho pra vocês. Toma aqui um pedacinho de chocolate pra vocês. É, infelizmente não dá, né, mano? Mas tudo bem. E, galera, antes de finalizar o vídeo, primeiramente, quero agradecer a minha avó e a minha tia pelo grande presente, mano. Mas, bom, galera, esse foi o nosso vlog de hoje. E a nossa unboxing de hoje. Espero muito. Eu só que vocês tenham gostado. Uma ótima Páscoa a todos. Cheio de surpresas. E cheio de chocolate também. Se gostou, já deixa o like super pra conversar nesse vídeo. Se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!